Em Varginha, o Ministério Público de Minas Gerais deflagrou a operação Cough Break, que tem como objetivo a apuração de fraudes tributárias no mercado de comercialização de café. Empresas de fachadas eram criadas para emissão de notas fiscais falsas para burlar o recolhimento de ICMS ao Estado de Minas Gerais. Estima-se a sonegação fiscal no valor de R$ 340 milhões relacionada ao grupo econômico investigado em Varginha. Em entrevista, o promotor Rodrigo Estorino comentou sobre a operação Cough Break. Essa associação criminosa que fica na parte intermediária da cadeia, ela é responsável pela interlocução entre compradores e vendedores, ou revendedores, e nessa interlocução, ela cria empresas de fachada, empresas sem nenhum tipo de substância, que não emprega ninguém, que tem como única finalidade a emissão de notas fiscais falsas. Com isso, nós temos um caminho fiscal fictício, que acaba fazendo com que o Estado de Minas Gerais não receba o ICMS devido nessas operações. Nós identificamos aqui um esquema fraudulento que passa pela participação desde produtores rurais e pessoas que concentram a venda desse café até grandes atacadistas e empresas que revendem esse café para outros estados de federação. Conforme o Ministério Público, além do crime de sonegação fiscal, os investigados podem responder pelos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Dentro de uma lógica investigativa, por que essa empresa? Isso não foi aleatoriamente. Foram os documentos que foram coletados, que direcionaram a investigação com um recorte, nesse momento, contra essa empresa e esses alvos de hoje. O que não afasta, e também reforçando, é que nós temos outras linhas investigativas, tanto na seara criminal, como foi hoje, cumprindo o mandato de busca e apreensão criminal, quanto na seara fiscal, para que a gente possa recuperar o ativo e coloque o setor do café tão importante para Minas Gerais dentro de uma lógica de mercado ígido, mercado de livre concorrência, que é sempre o objetivo maior do CIRA. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em Varginha e um em Botelhos. O auditor fiscal da Receita Estadual, Francisco Lara, explica que o objetivo é identificar os beneficiários da fraude. Tem lá o produtor de café, você tem lá o intermediário, você tem uma empresa fictícia e você tem o destinatário final do café. Então eles criam empresas para que o crédito tributário fique nessas empresas fictícias e elas, como são empresas de fachada, são empresas de laranja, então o crédito tributário a gente não consegue cobrar esse crédito. Então o objetivo da operação de hoje é identificar qual é o real beneficiário dessa fraude. Segundo a apuração, a Associação Criminosa era especializada em fornecimento de serviços ilícitos para sonegação de ICMS no setor do café em Minas Gerais, como venda de café sem a emissão de documentos fiscais obrigatórios, substituição do real vendedor em operações interestaduais, triangulação fictícia de notas fiscais, emissão de notas fiscais falsas para controle de estoque. A operação foi realizada pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos com participação do Ministério Público, Receita Estadual de Minas Gerais, Polícias Civil e Militar. As investigações contaram com a participação de sete promotores de justiça, trinta e sete servidores da Receita Estadual, trinta e oito policiais militares, dois delegados de polícia e onze policiais civis. Simone Oliveira para o Jornal da Onda.